Beat tá, eu tô, as beat correm atrás Cê pode ir pra meu kit, rápido, senta ação Onde a grana tá, eu tô, na cristal da onda Os moleque tão vivendo o que você sonhou Elas ficam pra mim, vem sonho, pousando bem na minha vida Não importa pra nós, eu fico parado na vaca e no céu Suave de alelo, tem noite no teste, I'll give you my cash in darling Tô vivendo mais tarde, te dou atenção Que o mundo tá certo, eu tô mais ainda Como eu amo essa cultura, grita Ipê, Ipê Tu amo essa cultura, como eu amo essa cultura, grita Ipê, Ipê Mas perdida é igual cego em tiroteio Tá ligado, esse gol hoje eu faço de voleio E tá tranquilo mesmo, mostro o veneno Porque cê não aguenta, eu mostro o movimento Cê quer falar de veneno e movimento Na verdade veneno é o que da sua boca, tá escorrendo Então cala sua boca e cê tá me tirando E cê me olha mano, mas você não tá ganhando Aê, na quinta-feira na passada eu tava nojo Mas na moral molequioso, mas muito trapijoso E na moral cê não entende Aê, o bagulho é foda e você não compreende Ah, sei lá mano, nesse céu improvisado Tá travando pra caralho, bebeu linho e cê ficou retardado Sei lá, o que que tá acontecendo? Já que é trap mesmo, chega que esse é o movimento Tá tranquilo, e eu vou mais além Posso até beber um linho, mas o corote eu bebo também Aê, coro, não tenho nem problema com isso Pra mim, isso pra mim causa até juízo Ah, ele fala que bebe corote Depois fala que fica de pó Esse é o fubá, paga todo de malandro Mas não aguenta nem meio gole Entendei, caralho família, aí Aê, vamos por ordem de rima, certo família? Quem gostou das rimas do fubá faz muito barulho Quem gostou da rima da Cistali faz muito barulho Cistali, mano, Cistali 1 a 0, certo? Agora é Medina contra KLC Pra quem não conhece, isso é batalha do estudante O que cês querem ver? Cigui, 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 cigui Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver Cigui, cigui, cigui Vão matar uma aberração, vai dar viu Cê parece o cacá lá de Chernobyl Mas mano, você tá ligado, velho Que eu chego mandando agora podpac, esse é o bot Ele tá com um crachá de cobrador Só faltou o bigode Não é bigode, olha só Truta que agora eu faço sem ensaio Cobrador, truta, eu tô no busão Já que é trap na armadilha, eu não caio Cê não pegou, ó Truta, cê é fraco, por isso que eu te ataco Cê é KLC, mano, da sua cara eu sambo É KLC, não é KFC, porque cê é um frango De novo, mano, que repetido Cê sabe que sua rima é fraca É cobrador, cê trava na catraca Mano, até o catra te ataca Rima no truta, cê tá ligado Que agora eu desfaco Então mano, vai ser dois a zero Cê sabe tudo aqui, mano Cê fica estirado em cima do banco Só que eu te mato, meu truta Meu mano, que eu chego insano na sessão Já que é catra, mano Eu sou seu pai, cala a boca Senão não vou pagar sua pensão Tá ligado, mano, a rima é alta Olha o tamanho do seu beiço, não é caltra Mano, parece uma alcatra Não cuida aí que é da pensão Mano, sinceramente Cê sabe velho Que agora eu quebro sua mente Então velho Pode pa que essa é a levada Pra quem nasceu Tendo que trabalhar Sinceramente, pensão não é nada Olha só truta, eu chego na sessão Eu passo minha visão A diferença dos MC que é Burro, MC que pensão Truta, cê é fraco, mano A sua casa cai Eu também nunca tive ajuda em casa Sempre trampando pra ajudar minha mãe Pra minha mãe fui um pai Terceiro! 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 Mentira começa quatro vezes Quatro vezes, certo? Agora é mil graus Mentira começa, se instala e termina Vai caralho, solta o beat É mais talento estudante Só cola os pavela Mata ele Mata ela Matalha dos estudantes Só cola os pavela Mata ele Mata ela Agora eu vou falar Brusa do Manchester Firmeza Tu acabou de estirar Só que agora, mano Eu vou te matar Tirei seu sangue Na sua camiseta branca Manchester Eu vou te matar Pode ir pai Quatro versos Sei lá não Os cara acabou de me cortar Perdei lei dela Perdei lei dela Perdei 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 Truta vai se fuder Essa é clichê Mano é Manchester Não tinha uma melhor Pra você escolher Mas você é Vai se fuder Muito clichê 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 Vai se fuder Tinha uma melhor sim E você se fudeu Eu não resolvi escolher Porque foi ela que escolheu Então você não entende Porque você sabe É cria do rap E você não entende É real Cala a boca Só os que eu sigo Pra batalhar comigo Se benza Uma, duas, três vezes Não sigo No inimigo É benzema Não entendeu se fudeu Foi mais foda Rima na roda Você sabe meu mano Você não entendeu É tipo Orixá Tipo Imanjá Eu não benzo Eu vou benzo Errei Errei Dá pra voltar Dá pra voltar Ó Ó Cê falou tipo Benzema É tipo Orixá Vou falar de Imanjá Então eu dou benção pro mar Vou te falar A rima é style E Imanjá De freestyle Cê não vai? Ó Ó Ó E eu falo pra tu Te tirando do topo Te derrubei Caiu do enxu Ó Ó Ó É tipo assim Eu caí do enxu Do enxu Mas tá suave mano Que você se fudeu Porque eu caí do enxu Tipo um T E foi na encabe Empuzilhada que o enxu Me acolheu Tentei, tentei, caralho Mas fudeu Ae rapaziada Muito barulho pra batalha Uoooo Ai que mundo assado Ae vamos por ordem de rima Acerte o barulho com vontade Pra um só Quem gostou das rimas do Medina Faz muito barulho Uoooo Que gostou das rimas do Assista ali Faz muito barulho Uoooo Que isso